Musical! Eu estou com o Pedro Graça, que além de ser o coreógrafo é também quem os ensaiou e quem os inscreveu, não é? Além de ser quem os ensaiou. Pedro, como é que está o teu coração hoje? Sentes o peso da responsabilidade de os teres inscrito? Eu acho que me custa um bocadinho mais quando estou nesta posição do que quando estou no palco, não é? Porque também lá estou por vezes, mas hoje dói muito. Hoje, particularmente porque a aposta é também arrojada, esperemos que eles tenham um erro inglês imaculado, porque vem aí um certo do musical Hamilton, My Shot, os sem drama. Que és tu? 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 Qual é o teu sonho e o que é que vais fazer? I am not going away my son! I am not going away my son! Hey yo, I'm just suck my country, I'm young, scrappy, and I'm hungry, and I'm not going away my shot! I'ma get a scholarship to King's College, I promise you to break, but that guy makes it astonish. The problem is, I got a lot of brains for no polish, I gotta holler just to be heard, whatever we were, I drop your knowledge. I'm a diamond in the rough, a shiny piece of gold, trying to reach my goal, my power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older, these New York City streets getting cold, I shoulder every burden, every disadvantage. I've learned to manage, I don't have a gun to brandish, I walk these streets famish, the planet to fan this spark into a flame. But damn it's getting dark, so let me spell out the name, I am the A-L-E-X-A-N-D. We are, we are, we are, meant to be, a colony that runs independently, and while Brady keeps shitting on us endlessly, essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around on his penance-free, he ain't never gonna set his ascendance-free, so there will be a revolution in this century, answer me. When the history book mentions me, I will lay down my life, if it sets us free, eventually, you'll see my ascendancy. I know the action in the street is exciting, but Jesus, between all the bleeding and fighting, I've been bleeding and writing, we need to handle our financial situation. Are we a nation of states? What's the state of our nation? I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's an act of creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow, but the first time I'm thinking past tomorrow. And I am not throwing away my shots, I am not throwing away my shots. Ayo, I'm just like my country, I'm young, scrappy and hungry, and I'm not throwing away my shots. We're gonna rise up, rise up, rise up, take a shot. Rise up, rise up, take a shot, rise up, rise up. Take a shot, 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 shot. Ayo, it's time to take a shot, time to take a shot. And I am not throwing away my, not throwing away my shots. Sing grenze! Sam Gremmany! Oh Lara, como é que se chama ele, determina? Aqui a apresentação, como é que ele se chama? É o Francisco É o Francisco, um piscar de olho e tudo para a Câmara É verdade É muito atrevido É muito atrevido Parabéns Pedro Manel Até tem de se agitar Olha, sem drama nenhum vos digo Que estou aqui um bocadinho desapontado E digo-vos porque A novidade que vocês nos trouxeram Na audição Foi vir cantar um musical Uma grande produção internacional em português Quando isto passa para o inglês Meus amigos, vocês entram num campeonato Em que são só mais uns Não há novidade Porque a fazer isto para o mundo inteiro Há milhares de cantores e milhares de grupos A novidade que vocês nos trouxeram Vocês dispensaram-na Vocês têm qualidades que são óbvias A vossa dinâmica de grupo é muito engraçada Há gente aqui muito talentosa Tudo isso é verdade Mas aquilo que eu vi aqui esta noite Eu precisava ter visto uma coisa mais Era o risco, uma coisa mais arrojada Isto não teve arrojo Ao contrário, se calhar para vocês teve Mas para quem está a ver não O Hamilton, isto Nós vemos em grandes produções internacionais E portanto É pá Fica a faltar qualquer coisa Que vocês já tinham acrescentado E agora prescenderam dela Não sei porquê Isto é que me faz confusão Porque eu gosto imenso de vocês Acho-vos imenso a piada Acho-vos imenso a piada Aquilo que vocês fazem Mas a novidade Vocês dispensaram-na Isto é que eu acho estranho Obrigada Manel Não sei Lara se queres responder ao tio Manel Queres? Mas cuidado Não, não Eu só queria responder Que trazer uma música em inglês É verdadeiramente muito exigente E muito complicado Para um povo português Mas é isso Que nos dá Essa vontade De trazer algo novo E um inglês Que foi uma exigência Muito mais Vocalmente Coreograficamente Tecnicamente Foi todo um esforço De equipa Dos professores De todos De dicção De dicção Exatamente Que nós trouxemos Para vos mostrar a todos E ao público lá em casa Que não são nada amadores Eu acho extremamente competentes De facto Mas o tio Manel Também não referiu isso Eu percebo o apelo Por ouvir cantar em português E percebo isso que o tio disse Porque ouvi cantar em português Eu não quero que eles sejam Só mais uns Eu quero que eles sejam especiais Estás a perceber? E eu sou E não vamos sequer falar De dicção E eu sou Que não entremos por aí Para a parte técnica da coisa Que isto A conversa fica complicada Obrigada Então passo aqui A conversa Para a Cuca Sim Eu entendo Como o Manel está a dizer Na audição Vocês trouxeram Uma parte Mais teatral Aqui era mais Vocês escolheram Talvez pudessem ter escolhido Outra parte Ou outra peça Porque aqui vocês vieram Fazer esta parte Que é apenas cantar Vocês realmente Têm todos Vozes muito boas E vocês têm Uma qualidade incrível Vocês têm Uma dinâmica De grupo fantástica São todos afinados E isso é muito importante Eu acho que para mim Foi Faltou-nos aqui A espetacularidade De ficarmos surpreendidos Não ficámos surpreendidos Foi bom Foi bom Mas não houve aquela surpresa De uma semifinal Foi só isso Porque vocês são muito bons Acho que a escolha Não foi perfeita Foi só isso Porque a qualidade está lá Sofia Eu protejo sempre Os meus miúdos Como tu sabes Três vozes A cantar Ao vivo A rapar Em inglês Exatamente Eu sinceramente Eu discordo Aqui Das opiniões Dos meus colegas Primeiro Primeiro Porque o Hamilton Eu acho que nunca Deveria ser traduzido Para mais língua Absolutamente nenhuma Porque aquilo funciona Tal e qual como é E tem que ser cantado Tal e qual como foi escrito Acho que vocês mostraram Versatilidade Acho que mostraram Aquilo que é Um ator Cantor de teatro musical Que é esta pessoa Que é capaz de fazer tudo E mais alguma coisa É capaz de atuar É capaz de fazer rap Eu não sou Admito já Aqui São capazes de dançar O Hamilton É extremamente exigente A muitos níveis diferentes Por isso eu acho que vocês Realmente arriscaram muito A trazer isto E fizeram-no super bem Na minha opinião Portanto parabéns As opiniões dividem-se Resta agora ouvir o Tochas Obrigada Sofia Eu acho que É do ângulo Eu acho que deve ser do ângulo Porque eu achei Incrível Achei incrível Achei que foi uma atuação Ultra arriscada Porque vocês mostraram Que sabem cantar Mas rapar Repar inglês Manter o ritmo Estar a dançar A presença em palco A alegria É extremamente difícil Eu achei que o risco Foi muito maior O gosto na arte É como tudo Mas acima de tudo Acho que correram risco Mostraram Eu fiquei mortinho Para ver o Hamilton Completo feito por vocês Acho que vocês estão Muito bem E digo-vos E espero que as pessoas votem Porque eu quero ver Para onde é que isto vai Na final Estiveram muito bem Os meus parabéns Vocês são os maiores E agora? E agora? Obrigada Tochas Pois é Pois é E em casa? Também as opiniões Também se dividiram? Ou ficou rendido Aos nossos sem drama? É que agora É você que decide 760 10 20 0 5 Para votar-nos Sem drama Quer ver o teatro musical Chegar à final Do próximo domingo? Então tem de ligar agora Agora mesmo 760 10 20 0 5 Maravilhosos Incríveis Vocês sabem que eu sou fã Sem drama Maravilhosos